Entrevista com o atacante Helio Paraíba, que retornou à equipe do Botafogo na vitória sobre o Velo Clube por 2 a 0, uma última terça-feira. O Botafogo se prepara para o duelo contra o Noroeste no domingo em Araraquara, pela primeira partida das quartas de final da Copa Paulista. Helio, a primeira pergunta para você, você tem expectativas, condições de jogar os 90 minutos e tem expectativa de ser titular no domingo? Então, boa tarde, a expectativa é sempre boa em cima do meu trabalho, mas eu acho que isso é uma pergunta difícil, porque eu passei, foram três meses de tratamento e transição, eu acho que o SAMUCA vai avaliar melhor isso, mas eu estou sempre à disposição do professor, que ele optar aí no domingo a gente vai cumprir. Ok, Helio, segunda pergunta, você já teve algum histórico de lesão que demorou tanto tempo assim para a recuperação? Para você, essa Copa Paulista, sua grande chance de mostrar seu potencial para a torcida do Botafogo? Não, não, eu já machuquei algumas vezes, mas nunca com esse período tão longo, também foi a primeira vez que eu machuquei, que eu tive essa lesão de reto femoral, as outras foram lesões mais rápidas e eu nunca tive problema com isso e óbvio, independente da competição, estou vestindo uma camisa importante, a camisa do Botafogo, eu vou dar a vida independente da competição, é uma competição importante porque dá calendário para o clube ano que vem, é uma competição que dá vaga na Copa do Brasil, eu passei o segundo turno da Série C aí sem impossibilidade de participar, então claro que eu vejo como uma grande chance, claro que eu vejo como uma competição importante que pode me dar uma sequência boa dentro do clube. A outra pergunta é, como você avaliou sua atuação nos últimos 25 minutos contra o Belo Clube? Quando você entrou o placar e estava 0x0, o Botafogo venceu por 2x0? Ah, eu fiquei feliz, cara, fiquei feliz porque, fiquei feliz primeiro pelo resultado, que a gente precisava bastante desse resultado para entrar na fase de mata-mata com bastante confiança e fiquei feliz por mim também porque foram três meses difíceis para mim, três meses onde eu queria estar jogando, queria estar ajudando, mas ele sabe todas as coisas, se foi assim foi porque ele quis, então esses 25 minutos para mim pessoalmente foram muito importantes para dar sequência e acabar o ano bem.